Olha a palavra que Deus mandou te entregar, Josué 1,9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué estava passando por um momento difícil na vida dele. E aqui Deus está dizendo, Josué, não temas, eu sou contigo, eu não te mandei, ser forte. Hoje Deus manda você ser forte diante dessa luta que se levantou no seu caminho. Não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas Deus manda dizer, eu sou contigo. Eu te guardo. Quando o Senhor escolhe uma pessoa, Ele capacita, foi Deus que te escolheu para esta obra. Ele te escolheu, então Ele vai te fortalecer, portanto não temas. Receba esta palavra para a tua vida, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero orar por esta vida agora que está recebendo esta palavra. Eu tenho certeza que não foi por acaso que ela chegou aqui. Foi o Senhor que trouxe. O Senhor trouxe para trazer esta palavra porque ela não suportava mais a luta. Ela não suportava mais as afrontas, os levantes do inferno contra a vida dela. Vai quebrando barreira, porque foi o Senhor, Senhor, que trouxe esta pessoa aqui. Não foi por acaso, além de sorte, não. Foi o Senhor que trouxe esta pessoa aqui para receber esta palavra, esta oração. Entra com o teu fortalecimento espiritual. Assim como o Senhor foi com Josué. Seja com esta pessoa que está recebendo esta oração agora. Quebrando barreira, impedimento, levante. Tudo aquilo que se levantar no caminho, esta pessoa tentando fazer ela parar, tentando fazer ela desistir. Em nome de Jesus, quem vai desistir da tua vida é Satanás. Você vai prosseguir na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta pessoa chegar até aqui. Obrigado. Eu profetizo um dia de bênção, um dia de vitória para você. Em nome de Jesus. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, dê o seu like. Todos os dias, seis horas da manhã, Deus tem uma palavra e uma oração para você. Então, te convido a participar. Se inscreva no canal da Live da Fé e ativa o sininho.